Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. O evento pretende fortalecer parcerias e geração de empregos no Vale do Paraíba. Pesquisa revela que o Brasil é um dos países com menor exposição ao bullying. Três cidades da região anunciam aumento nas tarifas de ônibus. Passagens aéreas estão mais baratas no Brasil. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre prevenção. Você tem que ficar atento, principalmente diante de tantos feriados que o ano de 2017 ainda nos reserva, prolongando os finais de semana. Capitão Dourado é comandante da 4ª Companhia, lá de Taubaté, 5º Batalhão, Centro e Independência. E ele vai nos dar dicas importantíssimas para enfrentar essas datas e a criminalidade. já já, já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Pesquisadores fazem estudos sobre fatores genéticos e reações adversas associados à vacina contra a febre amarela. Caso a influência dos fatores genéticos sejam comprovada, um kit de diagnóstico deve ser distribuído para proteger pessoas com predisposição. Apesar de serem raras, as reações adversas graves à vacina contra a febre amarela são motivos de preocupação de médicos e pesquisadores de todo o mundo. Para definir as causas dessas reações, especialistas brasileiros e americanos começaram um estudo relacionado aos fatores genéticos que podem influenciar na resposta do organismo ao receber a imunidade. O paciente que tem a doença viscerotrópica mais grave das reações recebe a vacina e pode chegar a ter falência múltipla dos órgãos. De acordo com especialistas, os efeitos adversos acontecem em uma a cada 300 mil pessoas vacinadas. Entre as que apresentam reação, a média é de uma morte a cada 10 ou 20 casos. Os especialistas acreditam que esses problemas estejam ligados à genética, já que não foram encontradas mutações no vírus da vacina nem problemas na produção. Além disso, essas reações afetam pessoas sem nenhum vestígio de problemas de saúde. Caso a influência dos fatores genéticos seja confirmada, um kit diagnóstico deve passar a ser distribuído para proteger quem tem predisposição às reações. Outro estudo está em andamento para a fabricação de vacinas contra a febre amarela sem o vírus vivo, o que poderia reduzir os riscos de efeitos graves. As pesquisas ainda estão em fase de testes em animais e os resultados devem ser apresentados nos próximos anos. A crise econômica enfrentada pelo Brasil desde 2015 atingiu muitas empresas e fez milhões de desempregados. Agora, os empresários precisam aprender a lidar com essa nova economia. Dia 9 de maio acontece a Conferência do Bem em Pindamonhangaba. A idealizadora do projeto, Fabiana Araújo, conversa com a gente. Olá, Fabiana. Qual o objetivo desse projeto? O objetivo da Conferência do Bem é fortalecer as parcerias da região, gerando empregos nos próximos 10 anos. Quantas pessoas estão desempregadas atualmente no Brasil? Poxa, infelizmente os dados já apontam para 13 milhões e meio de desempregados formais, aqueles que estavam registrados na carteira e hoje já não fazem mais parte da CLT, a carteira assinada. Essa é a primeira conferência? Sim, a primeira conferência. Ela vem coroar os quatro anos do trabalho corrente do bem pelo emprego e será a primeira conferência do bem na nossa região. Onde acontece a conferência? A conferência do bem acontece no Hotel Colonial Plaza, em Pindamonhangaba, das 8h30 da manhã à 1h da tarde. O credenciamento começa às 8h30, o evento mesmo começa às 9h da manhã. Quem pode participar? Os convidados estão sendo empresários, empreendedores, prestadores de serviço e representantes de instituições públicas ou privadas que estejam relacionadas ao emprego. E os interessados, como eles fazem para se inscrever? Os ingressos estão sendo reservados no aplicativo Simpla www.simpla.com.br barra conferência do bem. É só digitar este link e aí vai aparecer a conferência do bem, a pessoa acessa esse link, coloca os seus dados e estará reservando a sua vaga. E os ingressos, mesmo que eles são gratuitos, são limitados. Um estudo envolvendo mais de 50 países indicou o Brasil como uma das nações que sofrem menos exposição ao bullying. 540 mil estudantes de 15 anos de idade participaram do levantamento. Um estudo realizado pelo Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes envolvendo 53 países indicou o Brasil como um dos países com menos índices de exposição ao bullying. Mesmo assim, um em cada 10 alunos de 15 anos afirma ser vítima das intimidações e agressões. Os relatos mais comuns são de violências físicas e psicológicas, piadas, boatos maldosos e exclusões propositais feitas pelos colegas. O estudo classificou ainda 9% dos jovens como o topo do indicador de agressões, já que são os mais expostos a essas situações. Além disso, 7,9% é alvo de rumores maldosos. 3,2% são agredidos fisicamente. 5,3% têm seus objetos destruídos. 4,1% recebem ameaças. 9,3% são alvos de piadas e 7,8% são excluídos. No total, quase 18% dos jovens brasileiros de 15 anos sofrem de algum tipo de bullying. Além de apresentarem problemas no desenvolvimento acadêmico, a maioria desses estudantes começa a manifestar sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima. Outros dados da pesquisa mostram que 21% dos estudantes de 15 anos acham que os professores os julgam menos inteligentes que os demais. 10% disseram que foram ridicularizados pelos professores na frente dos demais. E 9% afirmaram ter sido insultados na frente de toda a classe. O relatório sugere que o fortalecimento das relações entre pais e escola poderia oferecer mais apoio aos alunos e contribuir para o bem-estar no ambiente escolar. O documento mostrou que alunos que recebem o apoio dos pais nas atividades escolares são 2,5 vezes mais propensos a terem melhores resultados e 1,9 vezes a serem mais realizados com a vida. Além disso, as chances de se sentirem sozinhos na escola é duas vezes menor. Entre os países que fizeram parte do estudo, 540 mil estudantes de 15 anos participaram da pesquisa. Esses, por amostragem, representam 29 milhões. Em Pindamonhangaba, a vacinação contra a gripe será fracionada por períodos e grupos. Um serviço adicional de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal será adicionado à campanha. Exatamente. E nós estamos aqui com o Rafael Lamana, que é diretor do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiologia da cidade de Pindamonhangaba. Olá, Rafael. Quem que terá prioridade nesse atendimento? Olá, boa tarde. A verdade é assim, nós tivemos que dividir a campanha em cinco etapas, né? Justamente por conta do volume de pessoas que estão sendo vacinadas. Então, nós dividimos a dia 17 de abril, será voltada para os profissionais de saúde e idosos, acima de 60 anos. A partir do dia 24 de abril, os gestantes e crianças de seis meses a cinco anos de idade. A partir do dia 2 de maio, seriam as pessoas que têm comorbidade. E a partir do dia 8 de maio, todos esses anteriores, mais os professores da rede pública e privada. Existe algum grupo que essa vacinação seja contraindicada? Na verdade, existe alguma contraindicação médica, caso alguma pessoa tenha algum tipo de comorbidade, porque ela é uma vacina viva, né? Que a gente fala. Então, ela tem um tipo de reação que as pessoas, por exemplo, algumas gestantes não podem tomar, então precisa estar acompanhando do seu médico para que ele faça a contraindicação. E o diagnóstico precoce do câncer bucal, ele será atrelado à campanha? Esse é um serviço a mais que a prefeitura está dispondo para a população, porém, ela não está atrelada à campanha do H1N1. Porém, no dia 13 de maio, que será a campanha do dia D, as 12 unidades do município serão abertas para fazer esse diagnóstico precoce da população. E quem que é o público-alvo dessa campanha? Essa campanha será o mesmo público-alvo da campanha do H1N1. Então, seriam os idosos, as crianças, as pessoas que têm comorbidade, que estão mais vulneráveis a esse tipo de doença. Onde que serão feitos esses diagnósticos? Nós vamos disponibilizar 12 pontos aqui no município, que são as unidades de saúde, a Nova Esperança, o Crispim, o Cisas, Cidade Nova, Cidade Jardim, Feital, Vila São Benedito, Castoleira, Campinas e Araletama 3. Rafael, muito obrigado pela entrevista. E para você que está interessado e gostaria de saber mais informações, pode estar entrando em contato pelo telefone da Prefeitura, que é 3644-5600. Segue o repórter Setorial. Minha gente, ainda sobre as vacinas, diversas cidades da região também estão seguindo o calendário do Ministério da Saúde. Em Tremembé, a campanha já está na segunda fase. A Secretaria Estadual da Saúde oficializou o calendário deste ano da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Tremembé, essas vacinas começaram a ser aplicadas no último dia 17. A Gisele Mascarenhas, enfermeira, tem mais informações para nos dar. Olá, Gisele. As vacinas estão sendo dadas em etapas, certo? Quais são essas etapas? As etapas, essa semana, a primeira etapa começou com os profissionais de saúde e as pessoas acima de 60 anos. A partir de segunda-feira que vem, dia 24, é a segunda etapa com as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes e as puérperas, que são mulheres até 45 dias após o parto. A terceira etapa, a partir do dia 2 de maio, são as pessoas que têm problemas de saúde crônicos e a quarta etapa com os professores da rede pública e privada. Tem algum efeito colateral a vacina? Não, ela não possui efeito colateral. E as pessoas que não podem tomar a vacina? São as pessoas que têm alergia grave à proteína do ovo. Qual o horário? O que a pessoa precisa trazer para tomar a vacina? É, das 7h30, a partir das 7h30 da manhã às 15h. Eles deverão trazer o cartão de vacina, um documento com foto e os professores, os profissionais de saúde, um documento que comprove que ele é o profissional dessa área. E as pessoas com problemas crônicos, eles devem trazer uma solicitação do médico que comprove. Muito obrigada, Gisele. Segue o repórter setorial. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, com essa coisa de refazer a perícia por auxílio-doença, alguns trabalhadores estão voltando às empresas e as empresas estão dizendo que eles não estão aptos para o trabalho. Então, surge aí uma situação que está sendo chamada de limbo previdenciário. Nem o patrão aceita de volta, nem a previdência concede o benefício e o trabalhador, nessa circunstância, fica a ver navios. Não está recebendo nada. O que está acontecendo? Muitos estão recorrendo à justiça do trabalho e conseguindo a concessão de uma cautelar. E, com isso, o patrão é obrigado a atender, pagar, reabilitar na função ou encontrar uma função que seja mais apropriada para o estado de saúde do empregado. De qualquer maneira, para sair do limbo previdenciário, o único jeito que o trabalhador tem é procurar a justiça. Se não conseguir que a justiça lhe dê o amparo tutelar, então é caso de ter que aguardar que a justiça se faça no tempo dela. Asilo da região passa por crise financeira devido ao abandono de voluntários. Voltamos já!